Sem ele, não teríamos o rock'n'roll que conhecemos. Sem ele, não acessaríamos aquele lugar tão especial para o qual a música leva os nossos espíritos, quando ouvimos as notas vigorosas de uma grande canção. Chegou a hora de conhecer as encruzilhadas na vida de uma lenda do blues, compositor, cantor e violonista, que se tornou um dos maiores músicos de blues da história e uma influência notória em gerações de artistas. Estamos falando de Robert Johnson, uma lenda do blues que a Dark Side Books, em parceria com a Macabra Filmes, lançou esse maravilhoso quadrinho. Robert Johnson, Pacto de Amor à Música, de 2022, Dark Side Books, Macabra Filmes. Explorando as lendas que cercam a sua vida e morte, sua infância, seu perfil mulhereno, o pacto com o diabo na encruzilhada, a graphic novel, Robert Johnson, Pacto de Amor à Vida, investiga sua alma atormentada e existência sulfurosa. Nas entrelinhas desse retrato de Robert Johnson, a graphic novel também é uma crônica, comovente, segregacionista, na década de 1930 nos Estados Unidos. E mostra também os contornos preconceituosos que assombram o sucesso do mundo. Como eu já havia dito antes, essa graphic novel poderosa, parceria Dark Side Books e Macabra Filmes, traz luz à história de vida e morte de um artista singular do século passado. Os quadrinistas J.M. Dupont e Meso homenageiam suas lendas e legado em uma obra digna de ser apreciada ao som envolvente daquele que realizou um verdadeiro pacto de amor à música. Robert Johnson, Pacto de Amor à Música. Lançamento 2022, parceria Dark Side Books e Macabra Filmes. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novas notificações de vídeos. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Robert Johnson nasceu em 1911 e faleceu em 1938. É o lendário compositor, cantor e violonista, considerado um dos maiores músicos de blues da história do blues. E é o modelo para o que se tornou o rock'n'roll de hoje em dia. Nascido em Eisenloot, Mississippi, em maio de 1911, Johnson era considerado um músico mediano, até que desapareceu da cena musical. E voltou um ano e meio depois com habilidades incríveis de violão, deixando seus mentores de queixo caído. e atingindo a grandeza com músicas que se tornaram hinos do blues. Robert Johnson também inaugurou a Maldição dos 27 Anos, aqueles músicos e artistas que morrem com 27 anos de forma avassaladora. Apesar dos poucos registros, muito se conta a respeito deste grande artista que transformou a história do blues e da música e deu origem ao rock'n'roll. Valeu!